Oi, cravo, oi, rosa, oi, vida reborosa, 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 Oi crav, oi rosa, oi vida é morosa Oi crav, oi rosa, oi vida é morosa Oi, cravo, oi, roda, oi, vida, ré, moró Oi, cravo, oi, roda, oi, vida, ré, moró Seu marido é ruim, quem é bom sou eu Larga seu marido, vem morar mais eu Seu marido é ruim, quem é bom sou eu Larga seu marido, vem morar mais eu Seu marido é ruim, quem é bom sou eu Larga seu marido, vem morar mais eu Seu marido é ruim, quem é bom sou eu Larga seu marido, vem morar mais eu Seu marido é ruim, quem é bom sou eu Larga seu marido, vem morar mais eu Seu marido é ruim, né, quem é bom sou eu, Larga seu marido, né, vem morar mais eu. Seu marido é ruim, né, quem é bom sou eu, Larga seu marido, né, vem morar mais eu. Deixa o coi beber, paquete, deixa o coi beber, concredito, esse coi num beco, mas só vai beber na barriga. Deixa o coi beber, concredito, esse coi num beco, mas só vai beber na barriga.